Oi, meu nome é Mayane. Meu nome é Débora. Somos de Sergipe, formada em Engenharia de Alimentos. Fizemos a imersão online, como fazer consultoria em serviços de alimentação. Bom, com o que aprendemos na imersão, nós decidimos fechar uma parceria para tentar abranger uma área maior de atuação, já que nós somos de cidades diferentes. Fica até difícil apontar o que mais gostamos do curso, já que se trata de um curso bastante completo. Eu me senti exatamente assim, como se Mayara estivesse pegando na nossa mão e ensinando passo a passo de como fazer consultoria em serviços de alimentação. Fora todo o suporte oferecido pela equipe do consultora de alimentos. É isso. A imersão foi um ótimo investimento para a nossa carreira.